GK aproveitou o fim de semana para postar uma foto de biquíni nas redes sociais, e desde então virou assunto. Primeiro, por estar usando um item que já foi a posta de Dua Lipa. Os seguidores mais atentos, no entanto, repararam em outros detalhes. O visual da influenciadora. Segundo alguns internautas, Jessica Cayane teria retirado o silicone ou colocado uma prótese menor. De fato, o visual da humorista está bem diferente. Além dos seios menores, ela também fez mudanças no rosto, confirmadas por ela mesma. Queria saber o que ela fez para parecer 10 anos mais jovem, perguntou uma internauta. GK então respondeu, comecei tirando aquela boca exagerada. As mudanças foram aprovadas pelos seus fãs. A influenciadora recebeu mais de 7 mil comentários na foto, a maioria deles com elogios. Está mil vezes mais bonita e natural do que com os procedimentos que você estava no rosto. Está em sua melhor versão, sou sua fã, disse uma seguidora. E aí pessoal, o que acharam do novo visual da humorista? Eu particularmente acho que ela está em sua melhor fase, e ficou mil vezes melhor assim, do que achei daqueles procedimentos. Mas me diz você, qual é a sua opinião? Se inscreva no canal e avalie o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí